Vem aí um novo programa na Band. Opa, Glenda! Que isso, Zeca? Vamos começar então a escolher o que a gente vai colocar ao vivo, de segunda a sexta, no nosso final da noite. Olha, as últimas notícias do dia pra gente comentar. Isso aqui vai, vai isso, isso aqui também. Ah, Zeca, aqui tudo é assunto. Vamos criar um mundo ao vivo onde a sua participação é fundamental. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Quer dizer, inteligente, engraçada, perspicaz, artificial, nem um pouco. Obrigada. Mas é modesta, né? Eu amo! Eu gosto também. Você não quer vir com a gente nisso? Uhul! Bora então descobrir o Brasil e brasileiros que a gente ainda não viu. Conhecer histórias inspiradoras e curiosas, desbravar o planeta animal, selvagem ou doméstico. Ei, menino, ei! Vem aqui, vem aqui! Tô gostando disso, hein? Ai, que fofo! E ó, tem mais! Vamos pedir ajuda pra ciência e desvendar mistérios do dia a dia. Investigar o que é ou não é fake news. Vamos curtir músicas de bandas novas e também consagradas. E nessa loucura de dizer que não te quero... Eu falei consagradas. A gente já tá ligado, você não sabe cantar nada. Ká, 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 ká. Vamos experimentar receitas de chefes renomados. E tem que caber no bolso, né? Por favor. Claro, né? E eu já tô me preparando pra essa parte, Zeca. Segura! Olha, nunca é tarde pra aprimorar, né? Nem para se apaixonar. Vai ter reality. E a terceira idade, Zeca, vai dar match. Olha só! Haha, peraí que eu tenho mais filtros. Segue o jogo porque vamos dar replay em lances polêmicos. Melhor voltar pra redação. Dar replay em lances polêmicos. E de casa ou do auditório, ver, opinar, participar e ganhar prêmios. Eu quero... Acho que é isso, né, Glenda? Eu acho. Já sabe o que vai colocar no programa de segunda a sexta ao vivo. Já tem um programa. Já. Agora é só estrear. Atualizando o sistema. É isso aí. Vem aí o melhor da noite na Band.